Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele sussurra meu nome Com muito amor Eu digo, eis-me aqui Eu digo, eis-me aqui Não temerei, quero andar Nas alturas Não temerei, vou me jogar Em teus braços Não temerei, vou contigo Em qualquer lugar Tua mão me guiará Até o fim Tua voz me traz paz E me faz entender Que a Tua vontade É o melhor pra mim Só me resta dizer Eu digo, eis-me aqui Eu digo, eis-me aqui Não temerei, quero andar Nas alturas Não temerei, vou me jogar Em teus braços Não temerei, vou contigo Em qualquer lugar Tua mão me guiará Tua mão me guiará Tua mão, Tua mão me guiará Até o fim Até o fim Tua mão me guiará Tua mão me guiará